São Paulo sonda atleta a sensação de 2019, porém problema inusitado prejudica negociações. A temporada de futebol 2020 está prestes a começar, e o São Paulo Futebol Clube segue na busca por novos nomes para compor o seu elenco. O tricolor do Morumbi está sondando um jogador que foi uma verdadeira sensação no futebol na temporada anterior. O nome dele é Neuel Bustos, novo atacante que vem sendo avaliado pela diretoria do tricampeão mundial. Ele tem 21 anos de idade e no momento pertence ao Talheres, só que sua chegada no SPFC pode ser prejudicada, ou até não ocorrer, por conta dos valores pedidos na contratação. O jogador tem 8 gols marcados em 17 partidas pelo Talheres no ano passado, lembrando que ele não estava jogando no clube quando este eliminou o SPFC na frase preliminar da Libertadores da América. Nesta época o atleta estava atuando por meio de empréstimo para o Pachuca, do México. Neste clube ele não conseguiu fazer um bom desempenho de seu futebol e por conta disso ele recebeu poucas propostas em campo. Outro nome que vem sendo sondado pelo clube paulista é o de Juan de Neno. O jogador chegou a ser avaliado por Raí e toda a diretoria do São Paulo, só que as tentativas também não avançaram por conta de dificuldades do clube que o atleta pertencia. O São Paulo terminou o ano de 2019 como um dos piores ataques da primeira divisão do campeonato brasileiro, marcando apenas 39 gols. Por conta disso, os cartolas são paulinos estão dispostos a fazer o possível para melhorar essa linha ofensiva e mostrar um novo futebol aos seus torcedores que aguardam urgentemente uma reação do clube. Música Música Música